Olha, gente, isso aqui é uma das obras-primas da nossa arte gráfica brasileira, do Elifas Andreato. Ele se inspirou num caderno, não foi, Fátima? Um caderno de menina. Ganhou um prêmio internacional. O Elifas ganhou um prêmio, né? O Elifas ganhou um prêmio internacional por ter criado essa capa, que é um caderno. E essa capa foi inspirada no meu caderninho de letras, né? Do tempo que eu era mais nova, eu escrevia as letras dentro de um caderninho espiral. E aí eles fizeram essa arte maravilhosa, né? E depois também uma coisa bem lúdica, que é o Lápis de Cor, que é o terceiro disco dela. Isso. E esses discos, eles têm um lado meio lúdico também em algumas músicas, né? Que até chegou às crianças, não foi, Fátima? Sim, sim. Esse disco especialmente... O outro também, né? Cheiro de Mato, Lápis de Cor, Arco-íris. Essas canções, elas fizeram parte da vida dos filhos dos meus fãs. E aí eu criei uma outra geração de gente que gosta de mim. Eu fiquei muito feliz. Porque eu tenho esse contato muito grande com crianças, adoro. Então, eu fiquei feliz. Porque é uma coisa que vai, né? Aumentando, né? O nosso público. E essas músicas foram sucesso de rádio. Eu quero saber qual foi a primeira vez que você se ouviu no rádio. Você lembra qual foi a música? Foi engraçado. Foi esse sol. Eu estava botando gasolina no carro. Olha! Eu, com 18 anos, já me atrevia a dirigir. Agora não mais. Mas eu estava botando gasolina no carro e eu escutei esse sol. Agora... Fiquei muito... Eu achei diferente, né? É, porque é uma época que, assim, para você gravar, só se você tivesse uma gravadora. Não é como hoje, que até meu cachorro canta, né? Mas é um negócio difícil. E aí, agora, Cheiro de Mato, Lápis de Cor, são músicas realmente... Eu lembro de tocar no rádio, né? Foram grandes sucessos, né? É um outro tempo que a MPB, essa MPB que sensibilizava e tudo, entrava, né? Bastava você estar ou num carro, ou num restaurante, ou em casa, ligava o rádio, essas músicas nos inundavam. Então, eu queria que você recordasse para a gente essas maravilhas. Tá bom. A gente recorda um pouquinho. Mas esse tempo foi um tempo em que as gravadoras tinham muito poder, as gravadoras tinham muita verba, né? E a gente tinha um trabalho bem delicado, mas foi um momento na história da nossa música, né? Não tem, não volta para trás. Então, a gente hoje está criando novos meios, novas formas, né? De viver e sobreviver e compartilhar todos os espaços que a gente tem. Mas vamos lá lembrar do Lápis de Cor, né? Isso. Isso. Com um amor e lápis de cor Desenhei uma casinha pra gente morar Com fumaça na chaminé E o sol a brilhar No canto da página Com um aloha e lápis de cera Desenhei uma mangueira com os passarinhos É difícil traçar bichinhos Sem saber desenhar Sem saber desenhar Mas eu tintei Plantei um jardim caprichado Um pouco estilizado Diferente Pus uma cerca branquinha Embora a cerca nada tenha a ver com a gente E foi tanto meu empenho Que o tal do desenho estava lindo Com os pássaros cantando E o sol saindo Do canto da página Que o tal do desenho está no final Que o tal do desenho está no final Todos os pássaros Todos os doentes de todas as matas Todas as pedreiras Fios d'água Cachoeiras Outras Cores Do irinis São segredo nosso Quisera falar das coisas que não posso Do que faz do ar a brisa E a brisa de vento E o vento de ventania Essa magia Essa força Que comanda Cada elemento É a poesia De se recriar E de escolher o momento De ser uma rosa E de ser o elfo que mora na rosa Ter um brilho intenso Como o sol E como o ouro Do final Do arco iris E de ser o elfo que mora na rosa E de ser o elfo que mora na rosa E de ser o elfo que mora na rosa Ie, 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 Eu preciso ouvir a Bicina Ah, pode deixar Vai rolar Então vamos lá, essa aí é a fichinha Isso aí é o meu É a minha travessia Vamos lá Mas aí vocês vão comigo, né? Oh, 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 oh Ai é, o mato cheia o céu O roxinol no meio do Brasil O Irapuro canta pra mim E eu sou feliz Só por poder ser Só por ser de manhã Amanhã, 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 amanhã Nessa clareira Só se despe feito brincadeira Envolve quente A todo ser vivente Tá perebada Canela, tá pinoana Não faço nada Que perturbe a doida, a louca, a passarada Ai, o inimigo a qualquer planta doideira Ou assuste as guaribas Estarumereira Em contraponto Com batais romanos Tão felizes e soltos Dentro dos meus planos Mais boquiabertos Que os meus vinte anos Indosses e livres Como eu Ai, ai, o mar do cheiro O céu, o voo chinol No meio do Brasil O Iraguro Canta pra mim Eu sou feliz Só por poder ser Só por ser de manhã Manhã, manhã, manhã Nessa clareira só Se despe feito Brincadeira envolve quente A todo ser vivente Da pereba Canela, tapinha Não faço nada Que perturbe A doida, a louca, a passarada Ou inima qualquer Planta, duvideira Ou assuste as baribas Na lueira Em contraponto Com partais urbanos Tão felizes e soltos Dentro dos meus planos Mais boquiabertos que os meus Em bolsas e livros Em bolsas e livros Muito obrigada Fátima, as mulheres Da música brasileira Também te abraçaram Né? Muitas Muitas mulheres Te gravaram Né? Como é que era Assim Elas te procurando Pedindo música Ou elas dizendo Que iam gravar música Elas devem se identificar Porque poucas mulheres Naquela época Em anos 80 Ainda faziam música Né? Assim Compositoras É verdade Tinha um Tinha uma Tinha uma conexão grande Né? Entre as cantoras E eu mesma Compondo Até porque Eu nunca quis ser uma cantora Eu sempre Eu sempre trabalhei Para ser uma compositora Né? Eu Era meio tímida Eu não Eu não achava Que o meu trabalho Era de palco Eu achava Que o meu trabalho Eu era de backstage Né? E Então Depois Mais tarde Eu Eu chegando ao palco E precisando fazer shows E fazendo os primeiros shows Eu fiquei apaixonada Né? Pelo trabalho de palco Então Eu tenho muita felicidade De estar no palco O palco Para mim É um templo E aí Essa empatia Fez com que elas Me pedissem Muitas músicas E eu tinha o maior prazer De compor Ela foi gravada Pelo Miro Pela Wanderlei Depois Simone Depois Lene Andrade Depois Nana Caymmi Alaide Costa Alcione Né? Foram muitas Elis também Claro Depois Leila Pinheiro Tantas outras Então Eu queria Eu sei que uma dessas cantoras Te pediu uma música Que falasse Da solidão do artista Não é isso? É verdade Simone estava estourada Estourada Com um disco belíssimo Acho que com a cigarra Suigarra Não é? Pedaços Começar de novo Aquelas coisas Isso Ela estava E trabalhava muito E viajava muito E sentia muita solidão E muito desconforto Porque ela ganhava muito dinheiro E não conseguia gastar Porque ela não podia sair da rua Né? Então ela me contou Essa história E tal Aí ela encomendou uma música E eu pensei logo numa canção pra ela E aí eu escrevi Eu E vocês gravaram num dueto belíssimo, né? Vamos reviver então Essa Uma das músicas mais bonitas da Fátima Eu sou uma voz Eu sou uma figura Sou o meu sonho de o ver realizado Hoje eu descobri o mais incrível Sou quase inacessível Estou tão longe dessa estrela E um dia tem muitas horas Muitas horas Viver é esmarrar com elas em cintilantes No quarto No espelho No colchão A minha solidão Não deixa que elas me toquem Estrela não tem luz própria Quase ninguém sabe disso Eu sinto muita saudade Do brilho dos meus amigos Sinto tanta falta de você Se eu pudesse querer Queria você comigo Muitas horas Muitas horas Muitas horas Muitas horas Queria você comigo Muitas horas Queria você comigo Comigo Fátima depois foi avançando E gravou aqui mais sexy, né? Muito prazer Nossa, nossa E nesse disco tem duas músicas Que são pra matar, né? Matar mesmo Eu quero dizer o seguinte Você, nesse momento da sua vida Você realmente era passional? Mesmo você sentia essas dores tão fortes? Eu sentia mesmo Eu me apaixonava fácil a beça Mas eu comecei a ver Que tinha alguma coisa também de adição, né? Tinha alguma coisa de vício mesmo De criar aquela atmosfera de romance Era tudo muito eletrizante, né? Então eu sentia muito Essas situações que eu contava, né? Mais tarde eu vinha compreender um pouco melhor Mas eu sou assim Agora, a solidão da mulher é diferente, Fátima? A solidão da mulher é diferente? Eu acho que a gente A gente se volta muito pra dentro da gente mesmo, né? Nós mulheres Nós temos mudanças corporais, não é? O tempo inteiro, né? A menstruação e depois a primeira relação E depois criança e o corpo muda, tudo muda Então a mulher muda muito A mulher vai no cabeleireiro e muda, ó A gente entra de um jeito e sai de outro É impressionante, né? As coisas que acontecem no nosso corpo Também são muito ricas, né? E aí projetam realmente mudanças Muito mais numerosas, eu acho Então a gente é Nós somos especiais, né? Com certeza Então a gente vai ouvir essas Preparem os corações Duas pérolas Então vamos lá Então a gente vai ouvir essa Amém. Amém. Nem com você, nem sem você O amor deve ser qualquer coisa que eu não saiba O que quer que seja, me deixou completamente nua Um perfume, um veneno Não se pode querer, não se pode trazer de volta Seja o que for, o que me penetra e depois me solta Não pode esperar a desculpa O amor me causou revolta O amor deve ser a pergunta que não se faz Uma dúvida que jamais é saciada Eu não entendi nada Nada por mim, nada sem mim É, você me deixou Tão confusa e transtornada Que hoje a coisa mais firme que creio É que eu te odeio E é esse o ódio que eu mais choro Eu te adoro, eu te adoro Hoje a coisa mais firme que creio É que eu te odeio E é esse o ódio que eu mais choro Eu te adoro, eu te adoro Uou, 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 uou Eu, eu, essas águas passadas Feito um fio Que não há de voltar do seu caminho Pra acabar com essa sede que ainda sinto Um abcinto de mágoa, de insônia e de saudade Como se enlouquecendo essa metade voltasse A metade que foi contigo Eu bebo Quando fico assim, desesperada Quem me dera ficar apaixonada Pra encontrar o outro lado do boinho Eu me embriago Porque meu futuro é muito vago Eu sinto a tua falta do meu lado Eu bebo A tua ausência de carinho Águas passadas Que vinho amargo Que gosto tão ruim Eu tenho sede Eu tenho medo Do que será De mim Eu bebo Pode continuar, Fátima Agora mais uma dose Vocês é que se virem aí Mais uma dose É mesmo, mais uma dose Aí essa história É a história De uma negativa Que, aliás Eu sou uma mulher assim Que diz muito sim Sempre fui Então eu digo sim, sim, sim E sempre Quase sempre Aí Teve alguém que se apaixonou por mim E eu não queria ter esse relacionamento E aí eu, com muito cuidado Eu escrevi uma canção Para essa pessoa entender Que eu não tinha condição De segurar aquela Aquela nova convivência Com 16 anos, né? Para 17 É por aí, mais ou menos Um pouquinho depois É verdade Bem cedo Vamos lá fazer? Eu expliquei pra ele direitinho assim Desacostumei De carinho Não pegue desse jeito em mim Que eu passei tanta dor Que ainda hoje guardo Uma semente ruim Apenas não me olhe assim Que eu tenho pronto um sorriso amigo Que me defende do perigo E guarda você de mim Desculpe Mas por dentro Eu sou tão machucada Eu nunca fui paixão De ninguém E sempre à tola Apaixonada Eu desacreditei De amor Não pegue desse jeito em mim Quem sabe eu passo pra você Liga a sermente ruim Eu desacreditei Eu desacreditei Eu desacreditei Eu desacreditei Eu desacreditei De amor Não pegue desse jeito em mim Quem sabe eu passo pra você Liga a sermente ruim O seu nome É uma faca E de lacerando O segredo É uma faca De dois cumes Morro de paixão Morro de ciúmes Você vive na estrela Incomunicável Você fala Me deve ver Se olhar o céu Pra compreender você Seu nome é uma faca Lâmina afiada Enterrada Enterrada no meio Até o fim É melhor morrer de uma vez Eu estou jogada a teus pés Eu estou jogada a teus pés Uma louva e lápis de cor Desenhei uma casinha pra gente morar Com fumaça na chaminé E o sol a brilhar No canto da página Com aloha e lápis de cera Desenhei uma mangueira Com os passarinhos É difícil traçar Especializa O semifénd孩子 Esperamos